Agora eu vou falar sério, é o seguinte, dá uma olhada aqui ó, cabelos bonitos e saudáveis são sinônimos de saúde, por isso muitas vezes xampus e cremes eles não bastam, porque os fios precisam de vitaminas, então presta atenção que eu tenho uma boa notícia, chegou a última inovação para a saúde dos seus cabelos, é o Grow Hair Ultra Volume, um poderoso aliado dos fios com biotina, vitaminas, minerais e óleo de semente de uva. O Grow Hair Ultra Volume, ele auxilia no crescimento, no fortalecimento dos fios, tornando os cabelos mais brilhantes, menos frágeis, com mais vida e mais volume, dá uma olhada no vídeo. Última inovação, chegou o novo Grow Hair Volume, a força da biotina com mais 12 vitaminas e minerais com todos os nutrientes que seus cabelos precisam. Experimente o novo Grow Hair Volume, desenvolvido exclusivamente para fortalecer, dar vida e saúde para seus cabelos. Novo Grow Hair Volume, a inovação que alimenta seus cabelos. Exclusividade Ultra Farma Uma cápsula de Grow Hair Ultra Volume ao dia, ajuda a combater a queda de cabelo, estimula o crescimento, dá volume e brilho. Para adquirir o seu Grow Hair Ultra Volume, é só acessar ultrafarma.com.br, ou então pode ligar 011-559-1466. A Ultra Farma entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Volume, a inovação que alimenta os nossos cabelos. A Ultra Farma, a inovação que alimenta os nossos cabelos.